Sabe aquela viagem dos seus sonhos? Aquela viagem que vai deixar momentos inesquecíveis? Pois é, a partir de hoje você confere roteiros incríveis aqui no Check-in Laje Tour. E claro, a melhor companhia que eu poderia ter nessa viagem é o Sérgio da Laje Tour. Sérgio, vem cá. A gente vai contar para o pessoal agora como é que vai acontecer, onde a gente vai começar. Bom, nós da Laje Tour e MGM escolhemos Porto de Galinhas. Acho que é um destino maravilhoso, paradisíaco, todos vão gostar. E para iniciar esse programa, nós vamos levar a Giovana para fazer um mergulho nos arrecifes. Maravilha, vamos lá? Maravilha, vamos lá. Maravilha, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E agora nós vamos conferir um lugar paradisíaco, chama Praia dos Carneiros. Sérgio, fizeram uma propaganda gigante pra gente, a gente ficou muito curioso, né? É, eu tô bastante ansioso, o Guia nos falou que a estrutura da barraca aqui é maravilhosa, né? Desde playground pras crianças, como um lounge no meio do coqueral muito bonito, né? Excelente estrutura de banheiros e dizem que tem uma comida fantástica, muito bem apresentável e maravilhosa. E é isso que a gente vai conferir então, né? Vamos nessa. Vamos lá que a gente tá curioso. Opa! 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 Sérgio, o dia foi fantástico, a gente curtiu praia, o almoço foi uma delícia, mas confesso que eu tô cansadinha. Cansada? O guia me falou que aqui tem um redário. Redário? Redário, um montalhado de rede. Ah, montalhado de rede. Ah, tá bom, Giovanna, deixa que eu te mostro lá. Mas é do certo. Não tá perfeito. Não tá perfeito. Não tá perfeito. Não tá perfeito. Bom, a nossa viagem chegou ao fim, mas o porto de galinhas vai deixar saudades, né, Pedro? Ah, sem dúvida, né? Esse paraíso maravilhoso, né? Que tem opções para todo tipo de passageiro, desde aquele que quer contemplar apenas a natureza, quer descansar e relaxar, ou quem sabe um mergulho com um pouquinho de aventura. E também uma adrenalinazinha num bug. Verdade. É fantástico, né? E claro que graças a MGM, que é a nossa grande parceira nesse projeto. E falando em MGM, bem lembrado, Sérgio, eles já estão preparando o nosso próximo roteiro de viagem. E você fique ligado que vai gostar. Giovana, Giovana, vem cá. Vem cá, filma, filma aqui. Olha quem nós achamos aqui, ó. O nosso câmera. Dormindo. Safadinho. Apagado. Safadinho no cochilo. E nós queimando os pés, andando por aí. Que parece isso, Sérgio? Como é que pode? Traz o cara para trabalhar, o cara fica assim, né, ó. Que parece isso, né? E aí Tchau.